Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na sua TV Horizonte. Pessoal, entre no nosso WhatsApp aí, 984-950038. Nós queremos sua opinião aí sobre essas mudanças que estão acontecendo no Atlético, o seu palpite aí sobre essa final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo. Enfim, a gente quer a sua participação. Nós vamos ler aqui seu WhatsApp, sua mensagem aqui daqui a pouquinho. Agora uma dica para vocês. A Dindim Fácil atua há mais de 10 anos como correspondente de diversos bancos. Como atendimento de qualidade e personalizado, avaliamos a melhor solução para a sua necessidade financeira. Conheça nossos produtos, cartão e crédito consignado, portabilidade, refinanciamento e crédito pessoal. Estamos localizados em três pontos do centro de Belo Horizonte, Praça 7, Galeria do Otton Palace e Edifício Valmap. Venha nos visitar, estamos esperando por você. Bom, e após se classificar para a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Santos, domingo, no Mineirão. Bom, Rui, como é que fica agora, depois desse jogo contra o Grêmio, aquela motivação toda, uma moral danada, né? A gente viu que o Cruzeiro jogou muita bola. Como é que fica agora imaginar o Campeonato Brasileiro? Mudar a chave? Olha, Galante, até preocupa um pouco essa partida, né? Agora ou logo em seguida, porque o jogo foi muito tenso, né? Foi, querendo ou não, foi a partida do ano para o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha, sim, a obrigação de chegar, pelo menos, à final da Copa do Brasil. Ainda mais depois de maus resultados em Campeonato Estadual, Sul-Americana. Eu acho que até nessas partidas agora do Campeonato Brasileiro, a equipe pode até apresentar um pouco mais solta, né, Paulinho? Porque o primeiro passo dentro da Copa do Brasil, né, ou o último que seja, foi dado. Foi um jogo, agora, falando do jogo, o Cruzeiro, ele se apresentou muito bem. Às vezes não foi um jogo muito bonito por parte da equipe Celeste, mas conseguiu anular a melhor equipe hoje do Campeonato do Futebol Brasileiro, né? Porque o líder da competição é o Corinthians, mas quem joga mais bonito e tem o melhor atleta da competição é o Grêmio. O Luan é aquele jogador que consegue desarrumar a defesa adversária e o Cruzeiro, o Mano, como treinador cascudo, soube anular algumas jogadas do Grêmio, principalmente na escalação do primeiro tempo. A gente viu que ele adiantou o Thiago Neves como o atacante número um, colocando o Elber na direita. Muita gente, às vezes, não entende, mas o Elber, querendo ou não, ele anulou uma das jogadas boas do Grêmio. A saída do Cortes, por onde saiu o gol em Porto Alegre, é muito forte. E o Elber fez esse trabalho sujo, principalmente auxiliando o Ezequiel, que vinha da falta de ritmo de jogo. E depois, eu procuro sempre, eu respeito muito os jogadores mais experientes, e eu abro espaço aqui para poder falar do Fábio. A gente, às vezes, esquece que o Fábio voltou de contusão. Há pouco tempo, o Fábio estava se recuperando da cirurgia de joelho, e você pode ver que ninguém lembra disso, e isso tem que ser ratificado. E o Fábio foi decisivo nesse jogo, por quê? Logo aos quatro minutos de jogo, Galante, o Barrios, né, Paulinho, sai cara a cara com o Fábio, e o Fábio faz a defesa do jogo. O baixinho Bruninho hoje está impossível, o nosso câncer. Ele fez a defesa do jogo. Então, eu acho que o Cruzeiro tem tudo. Como eu disse, o ambiente realmente foi criado, e já vou falar hoje, grava aí em cima, Alexandre, pode gravar. Eu acho que o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. O Disinho, aonde você acha que foi primordial, o que foi primordial para o Cruzeiro conseguir essa classificação frente a esse time do Grêmio, que a gente viu que tem uma técnica, uma qualidade muito grande? Primeiro, o Rui falou tudo aí, né? A escalação do Mano, apesar de eu não ter gostado, o Thiago não é da posição ali, né? Ele jogou como um falso nove. Acredito que o Cruzeiro, no primeiro tempo, foi mais equilibrado o jogo, tendo em vista o Thiago saindo ali do meio. Mas, em contrapartida, essa cartada do Mano ter colocado o Elber ali do lado direito, foi muito importante para manter o resultado ali e para que o Cruzeiro, no segundo tempo, com as armas que ele tinha no banco de reservas, pôde fluir no segundo tempo. O Grêmio não teve um chute a gol no segundo tempo, só teve uma bola nos acréscimos, que foi uma falta de beirada. E toda grande equipe que chega na final tem que ter os grandes jogadores, né? E o Cruzeiro tem jogadores experientes e isso conta muito na final. E agora é jogo grande contra o Flamengo. A chance aumentou, acredito eu, pelo segundo jogo ser aqui no Mineirão. Mas está em aberto aí e o Cruzeiro pode vencer. Você já me deu o gancho aqui. Vamos colocar aqui para o pessoal de casa ver como é que ficaram as datas e os locais dos jogos da final. Aí, Paulo Roberto, 7 de setembro, feriado, Maracanã, primeiro jogo e o segundo jogo, dia 27, no Mineirão. Para você, Paulo, você prefere, num caso desse, decidir em casa ou fora de casa? Em casa, com certeza, em casa. Você decidindo em casa, lógico que tudo vai depender do primeiro jogo, né? Mas a gente colocou isso aqui semana passada, então a gente não vai mudar de opinião. Para mim, o vencedor estava nesse confronto de Grêmio e Cruzeiro. Eu acho que a possibilidade do Cruzeiro, e no meu modo de ver pelo futebol apresentado hoje pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, o Cruzeiro é favorito. Eu acho que, principalmente, porque decide no Mineirão. No primeiro jogo, o Flamengo tem alguns desfalques, né? É, não vai poder contar com o Everton. Com o Guerreiro também, parece. Agora, você também vê dessa maneira, Rui, você que já esteve lá dentro do campo. Concordo com o Paulinho. Decidir em casa, melhor? Concordo com o Paulinho. A gente, apesar do Campeonato Brasileiro estar nos mostrando outra coisa nessa competição, que os resultados estão sendo fora de casa, mas o fator casa ainda é primordial. Ainda mais quando a gente falou no programa passado a respeito do ambiente, né? O ambiente criado pelo Mano para esse jogo do Grêmio foi muito bacana. Lembrando que nas finais não tem o gol fora, né? Isso. Ainda tem isso. Isso, Odissim. E você vê o ambiente, a torcida cruzeirense, a forma com que ela se portou durante a partida. Então, você imagina como é que não vai ser o segundo jogo do Cruzeiro dentro de casa. Ainda mais, né, Paulinho? Se for um resultado parecido com o que foi no Grêmio, de 1x0, é um resultado mínimo. Dá para ser revertido dentro de casa. Então, você imagina como vai estar o Mineirão nessa final, sendo que o Cruzeiro é um dos maiores papatítulos de Copa do Brasil. Odissim, você passou lá pelas categorias de base do Cruzeiro. E como é que você tem visto aí, a gente está vendo dois nomes de meninos que estão entrando nesse time do Cruzeiro, o caso do Murilo e do Raniel, né? Que tem esse... traga um alento para a torcida do Cruzeiro, uma esperança de ter uma nova geração aí. O Murilo muito bem, o Raniel mostrando também uma personalidade grande na hora de bater o pênalti. Como é que você tem visto isso aí? Eu fico à vontade para falar do Murilo, que quando eu fui treinador dele durante três anos. e foi comigo que ele foi, ele era volante e passou para zagueiro. Eu acho um menino incrível que está aproveitando a oportunidade que está sendo apresentada para ele devido às contusões dos zagueiros do Cruzeiro, né? Ele entrou naquele jogo do Bahia, foi lá que ele ganhou a confiança do Mano quando o Henrique foi expulso. E é um atleta que é merecedor de tudo o que está acontecendo com ele e tem tudo para ser grande zagueiro. É bacana, bacana. Você que botou ele como zagueiro. Por que você sentiu o que ele tinha mais? Ele tem uma estatura boa e ele não tinha muita velocidade para ser um volante. E nós entendemos, eu era o treinador, mas a gente tem uma equipe, entendemos e mostramos para ele, né? Para que ele tentasse fazer ali um zagueiro. E desde então ele trilhou aí o sucesso. Odissinho, eu vou levar o Odissinho para o meu time. Porque o Odissinho, a sacada hoje foi perfeita do Odissinho. O que hoje o futebol brasileiro precisa, né, Paulinho? Que é o que o Léo Silva hoje atua principalmente pela idade que tem por causa disso. A questão do passe. O passe, o Murilo, ele não tem medo de dar o passe que ultrapassa a primeira linha ali do ataque. É o que mais me impressionou. O passe dele é muito bom, mas isso ele pegou ali naqueles, quando ele era volante, né? E o Raniel, pegando um gancho, eu não, quando eu saí, eu saí do Cruzeiro no final de 2014, eu não tive, eu não trabalhei com o Raniel. Mas o Raniel era um menino que já se destacava lá no Nordeste, salvingando ele jogava no Santa Cruz. E é um menino que sempre se apresentou bem, teve alguns problemas lá. no Santa Cruz, um menino que venceu esses problemas, está aqui no Cruzeiro agora e aproveitando também a oportunidade que está sendo dada para ele. E o Hudson já falou ontem, como eu disse, na mudança de chave, pensando no jogo do Santos. Vamos ouvir o que ele falou aí. A gente está muito feliz pela classificação, tem que pensar na final sim, mas tem que virar a chave. Querendo ou não, tem um tempo ainda para o jogo da final. E a gente tem compromissos difíceis pelo brasileiro. Então, acho que é hora de focar no brasileiro para poder dar um up na classificação, para poder encostar mais ainda nos times de cima, para poder ficar mais tranquilo no brasileiro também. Acho que é um campeonato muito difícil, que não tem como você entrar mole, entrar mais ou menos, que você vai ter resultados adversos atrás de resultados adversos. Então, é importante que o time esteja bem focado e domingo não seja diferente contra uma grande equipe, contra o Santos, que é um rival que está perto da gente. Então, é um jogo que vale seis pontos para a gente. Então, é importante que a gente entre focado e bem para vencer a partida. O Rui, Cruzeiro pega um Santos que está em terceiro lugar na competição. Um time que vem aí embalado, vem do empate fora de casa contra o Curitiba. O Mano agora tem também aquela questão física dos jogadores, porque, como você disse, foi um jogo muito estressante na quarta-feira. Para analisar, ele pretende levar força máxima. Ele tem aí o Sassá agora à disposição, Rafael Sobbs e o Digão cumpriram suspensão. Como é que você vê essa montagem desse time para poder conseguir uma vitória em cima do Santos para colar de vez ali naquele grupo da frente do campeonato brasileiro? É, penso que os atletas vão ficar de fora desse jogo apenas se tiver alguma contusão mais séria, alguma pancada, alguma torção. Porque, depois de ter ocorrido esse jogo tão importante, os jogadores hoje, eu acho que eles estão um pouco mais relaxados, mais tranquilos, e todo mundo vai querer estar em campo. Então, eu acho que vai definir aquele famoso exame do Dedim, né, Paulinho? do CK lá, para ver se tem algum jogador perto de acontecer alguma contusão. Mas eu acho que o Mano vai, sim, colocar o que tem de melhor em campo, porque também não pode tirar o foco do campeonato brasileiro. Bom, lembrando, então, Cruzeiro e Santos, o jogo das 7 horas da noite, no domingo, aqui no Mineirão. Pessoal, agora mais uma dica para você. Se você está atrás de lazer, diversão, entretenimento para a sua família, então você precisa conhecer a Sociedade Recreativa Palmeiras. O clube conta com uma estrutura de ponta, com piscinas, sauna, quadra de práticas esportivas, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e muito mais. Localizado no bairro Funcionários, a Sociedade Recreativa Palmeiras completou 60 anos de vida e muito sucesso agora, em 2017. Associe-se já, faça parte desse clube, o clube que mais cresce na nossa cidade. Ligue no 3241 1543. Repetindo, 3241 1543. Não perca tempo e agende já a sua visita. E após o intervalo, nós voltamos falando tudo sobre o Atlético, que enfrenta a Ponte Preta no domingo em Campinas. Então sai daí! E aí E aí E aí E aí E aí